No céu eu andei e perdido paguei Volte longe do meu salvador Mas no céu ele cresceu E seu sangue perfeito Pra salvar o teu homem penador Foi na cruz, foi na luz Onde um dia eu fui E os pecados castigaram em Jesus Foi ali, Leila, fui Teus olhos abri E agora me alego em sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem par E do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu sou tão feliz Perdoe e tão feliz Ao Senhor que foi O povo na cruz Foi na cruz, foi na cruz Todo dia eu vi Teus pecados castigaram em Jesus Foi a liberdade O seguro dele achou Foi na cruz, foi na cruz Todo dia eu vi Os pecados castigaram em Jesus Foi a liberdade Meus olhos abri Meus olhos abri E agora me alego em sua luz Mandidoso então Este meu coração Conhecendo o excelso amor E levou E levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar o tão pobre pecado Foi na cruz, foi na cruz Todo dia eu vi Teus pecados castigaram em Jesus Foi a liberdade Meus olhos abri Meus olhos abri E agora me alego em sua luz Foi na cruz, foi na cruz Todo dia eu vi Teus pecados castigaram em Jesus Foi a liberdade Meus olhos abri E agora me alego em sua luz Teus pecados castigaram em Jesus 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 Obrigado.